Agora que geme mais pálidas nossas memórias Que a neve no televisor Agora que chove na sala e se apagam As velas do barco que me iluminou Agora que canta o tempo chorando seus versos Meu mundo em fim despertou Agora perdido em silêncio e feroz Pra querer desatar esses nós Agora enxergamos direito e podemos nos ver Por detrás do rancor Agora eu te digo de onde venho E dos caminhos que a paixão tomou Agora o destino é ermo E nos encontramos neste furacão Agora eu te digo de onde venho E do que feito no meu coração E do que feito no meu coração Eu sou a calle onde te encontraste a ele Não me comparem Mas que a terra em um pincel por ti E perdoname que eu não me pareço a ele E do que feito no meu coração E do que feito no meu coração E do que feito no meu coração Comparas, comparas, comparas con tanta pasão Agora podemos mirarnos sin medo Ao reflexo no retrovisor Agora te enseño de onde vengo E as heridas que me deixou o amor Agora não quero espadientos Tan só uma charla tranquila entre nós E do que feito no meu coração Se queres te cuento por que te quero E se queres cuento por que não Você não sabe Por onde andei depois de tudo o amor Eu sou a chave Da porta onde encontraste alguém Não me comparem Não busque nela olhar que dei a ti Imperdoável Que eu não seja igual a ela Então não fale Que alguém te toca como eu toquei Que se acabe E que tu partas sem saber Que para sempre Ninguém te toca como eu toquei Que se acabe Eu sou a tua alma Tu eres meu aire Que nos separas que tu esy Que nos separas que authority Ke nos separas que entende Que no se separas que tu esy No me paras que tu esy No me tornaré Que nos separa, que no entente Que nos separa, que no entente Que nos separa, que no entente No soy tu suerte